Olá, tudo bem? Esse é o vídeo resenha com spoilers de Ana Cariena, é o segundo vídeo dessa série. Se você não assistiu o primeiro, corre lá, vou deixar o link aqui embaixo e depois volta pra cá, se você não se importar de escutar os spoilers. E nesse vídeo eu vou fazer uma análise crítica dos personagens e de alguns trechos do livro que me marcaram muito. E o primeiro personagem que eu vou comentar, que eu já comentei um pouco no primeiro vídeo, é o Liev, um dos personagens mais importantes da trama e alter ego do próprio Tolstói. Ele nos dá um panorama da Rússia da época, nos fala sobre injustiça, distribuição de renda, religião e felicidade. Para alguns leitores, talvez, os capítulos do Liev sejam os mais difíceis de se ler da trama. Mas não são capítulos ruins de forma alguma, alguns são memoráveis. E o Liev faz várias reflexões e digressões sobre a vida no campo. Ele nos fala sobre a dedicação cega ao trabalho como forma de esquecer os problemas e trazer conforto e felicidade. E ele se questiona se a alienação e a ignorância do Mujik, do camponês russo, é o que traz a sua felicidade. E o Liev também é responsável por duas das três cenas mais engraçadas do livro. O humor do Tolstói é completamente diferente do convencional. E uma das duas cenas foi a votação do condado e a segunda foi o parto do seu primeiro filho com a Kitty. O Liev é um personagem muito complexo. Ao mesmo tempo que ele é conservador em certos aspectos, ele é liberal em outros. E ele facilmente fica em contradição com os seus próprios pensamentos. E a segunda personagem que eu vou comentar é uma das personagens mais importantes da trama. E é a que dá nome ao livro e é a Ana. Ela que é casada com Kariene, a mãe de Serioja e irmão do Steven, que eu vou comentar com vocês daqui a pouco. Ela se casou ainda muito nova com Kariene, seguindo as regras de convenções sociais. E ela não é feliz e vive com ele uma vida completamente apática. No baile ela conhece o personagem Vronsky. E através do seu interesse quase doentio por ela, ela começa a nutrir uma paixão obsessiva e avassaladora por ele. Que a desperta das convenções sociais. E ao mesmo tempo em que é sua libertação, é a sua prisão e a sua desgraça. E eu quero deixar bem claro aqui que o sentimento que eles nutrem um pelo outro, Ana e Vronsky, não é amor. É uma obsessão. Pude perceber aqui sinais de um transtorno afetivo obsessivo. Através de um descontrole pessoal, de uma dependência absoluta e uma perda dos limites. Ela se anula, corroborado pelo isolamento social, por romper os ditames da sociedade. E o objeto de sua obsessão é a sua forma única de viver. Ela renuncia a tudo, inclusive ao próprio filho, Sereoja, e a filha com Vronsky, a Anny. E mais do que felicidade verdadeira, ela experimenta sofrimento e angústia. E um medo irracional de perda e de ser enganada por esse objeto de obsessão. Ela decai em autoestima, em equilíbrio emocional e integridade. Porque a perda do outro vai ser a perda de si mesma. E pra mim não foi nenhuma surpresa o final. Ela já deu várias pistas de qual seria o seu destino. Inclusive, ela sofria de abuso de substância, uma coisa que é muito comum ao longo da trajetória de um suicida convencional. E eu vou ler aqui pra vocês um trecho que fala o grau de dependência que a Ana tinha com Vronsky. Apesar de tudo, a sua principal preocupação era consigo mesma. A que ponto era estimada por Vronsky? A que ponto podia substituir tudo o que ele havia abandonado? Vronsky apreciava esse desejo, que se tornara o único propósito da vida de Ana. De não só lhe agradar, mas também de o servir. Porém, ao mesmo tempo, sentia-se oprimido pelas redes do amor com que ela se empenhava em prendê-lo. Já o nosso terceiro personagem, o Stefan, ou Stiva, é o irmão de Ana e é o contraponto, um dos paralelismos do Tolstói, que nos fala como a sociedade hipócrita e machista trata de forma diferente o adultério masculino e feminino. O Stefan é aquele libertino que eu amaria e odiar, mas que eu não consigo e eu percebo que eu não sou a única. Ele, apesar de ter vários defeitos, ele tem uma simpatia singular e ele consegue nos cativar sempre que aparece em algum capítulo. Ninguém na posição de Stefan Akkaditz, tendo que lidar com o tamanho desespero, se permitiria sorrir. O sorriso pareceria brutal, mas além de uma ternura quase feminina, havia em seu sorriso tanta bondade que, em vez de ofender, aliviava e tranquilizava. Seus sorrisos e suas palavras serenas e tranquilizadoras produziram um efeito emoliente e calmante, como o óleo de amêndoas. E apesar de eu não conseguir odiá-lo, ele é completamente imperfeito. Ele abandona a esposa, deixa ela contando as moedas, enquanto ele vive uma vida de luxo em São Petersburgo e atrai com frequência. E não sente remorso por atrair, e sim por ter sido descoberto. Ele sonha com um funcionalismo público, ganhando bem e fazendo o quê? Não sei. E a cada vez ele se endivida mais para manter sua vida de luxo. E essa relação desigual no tratamento à infidelidade é comentada em dois pontos da trama, principalmente. O primeiro na página 397, com o pensador Pietzov, que fala que o principal motivo de desigualdade no casamento entre os cônjuges era que a infidelidade da esposa e a infidelidade do marido são punidas de maneira desigual, tanto pela lei quanto pela opinião pública. E o próprio Stefan comenta do príncipe Tchetschensky, que tem uma esposa e a família com filhos crescidos, mas também tem uma outra família ilegítima, também com filhos. E que ele vive muito feliz com essa segunda família, e a primeira família conhece a segunda família, e que isso não é visto de forma completamente ruim pela sociedade, porque ele é homem. Já a nossa quarta personagem é a Daria, ou Dolly, esposa de Steven, uma mulher oprimida, e que eu compactuo com ela vários pensamentos sobre beleza, sobre maternidade e autoestima. Me entristeci com os seus pensamentos do quanto ela se entregou a essa família, a esse homem, o quanto ela anulou a si mesma, e agora ela se encontra num ponto do qual ela não pode escapar. Ela é infeliz, mas ao mesmo tempo ela não sente que deve abandonar essa família, esse casamento e todos os filhos que tem com esse homem. E o quinto personagem que eu vou comentar é pra mim também um dos personagens mais complexos da trama, que é o esposo da Ana, o Karienem. Ele tem todo um passado da ausência da família, do fato de ser órfão, e de não ter nenhum amigo real, ninguém com quem conversar, e o fato dessa família com Ana ter se tornado a âncora da sua vida, além do trabalho. É um personagem por quem eu nutrei sentimentos ambíguos ao longo da trama. Eu até de certa forma compreendo ele em determinados momentos, e eu também não consegui odiá-lo. Eu acredito sim que ele nutria um certo tipo de amor por Ana, mas era mais um comodismo pela situação em que ele se encontrava no casamento, e no momento em que ele descobre que é traído, esse sentimento é sobrepujado pela vergonha e pela humilhação. Existe também, é claro, o medo da sua imagem, da sua reputação no trabalho decair, uma vez que o trabalho pra ele é muito importante. Mas não é só isso. O Karienem é uma pessoa solitária, uma pessoa tímida, e que não consegue expressar de forma adequada os seus sentimentos. Quem nunca desejou mal a alguém que lhe foi desleal, que atire a primeira pedra. Ele afinal é humano, e até tentou sublimar esses seus pensamentos com a religião. Ele não é perfeito, afinal, e se deixou influenciar pela condessa Lídia Ivanova. Já o sexto personagem pra mim, o Vronsky, é um verdadeiro canalha. Ele só se importou com os seus sentimentos, com as suas vontades, e depois que conseguiu o objeto da sua obsessão, a Ana, ele começava a jogar diretas e indiretas sobre a sua liberdade tolida, e sobre as oportunidades perdidas. E existem também vários outros pontos-chave dessa narrativa. O primeiro que eu vou comentar é a questão eslava, uma guerra que se travou entre Sérvia e Montenegro, o Império Otomano, e que a Rússia se intrometeu com o propósito de ajudar os amigos cristãos ortodoxos, e que, por ele colocar nesse livro, foi objeto de censura do editor Dufoletim. O editor concordava com o governo russo e achava que a Rússia, sim, deveria se intrometer nessa guerra, enquanto que o Tolstói tinha opinião ambígua. E o segundo ponto de discussão relevante que eu quero comentar agora é sobre educação. Primeiro, a educação nas massas, da população comum, pobre, do Mujic Camponês, e, em segundo, a educação feminina. E essa discussão sobre a educação feminina, que é feita à mesa do jantar com os convidados de Estiva, vale por si só a leitura desse livro. São três páginas de diálogos incríveis, e eu vou comentar alguns aqui mais importantes com vocês. Nesse trecho fica claro que não existe educação sem emancipação, e vice-versa, e que direitos e deveres andam de mãos dadas. Sergei, o irmão de Lievim, pergunta por que as mulheres querem novos deveres, se até os homens fogem deles. E aí o Pietzhov responde, A mulher quer ter o direito de ser independente e instruída. Ela está tolida, reprimida, com a consciência dessa impossibilidade. É um círculo vicioso. A mulher está privada de direitos por falta de instrução, e a falta de instrução decorre da ausência de direitos. É preciso não esquecer que a escravização das mulheres é tão grande e tão antiga que nós, muitas vezes, não queremos compreender o abismo que nos separa delas. E como em qualquer discussão, inclusive nos dias atuais, sempre tem um idiota para menosprezar a importância do assunto. E eu concluo dizendo que esse é um livro cinco estrelas, até agora o melhor que eu li no ano, e talvez um dos melhores da vida também. E se você gostou do vídeo e gostou da indicação de livro, por favor, deixe seu joinha, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Obrigada!